Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Bebê Fin Canção de Bom Dia Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acordem Acordem Mãe e Pai Bom 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 dia É um belo dia Acorda Pai Acorda Bom dia Acorda Mãe Acorda Bom dia Bom dia Do meu Bom 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 dia Bom 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 dia Bom 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 dia Acorda acorde acorde Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Acorde, 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 irmã Bom, 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 bom dia É um belo dia Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia Bom, 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 bom dia De boa para todos Bom, 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 bom dia É um belo dia Bebê Tubarão Bebê Tubarão Mamãe Tubarão Papai Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Vovó Tubarão Eu vou caçar Poxi, poxi, turudududu Poxi, poxi, turudududu Poxi, poxi, turudududu Mamãe, tubarão Papai, tubarão Vovó, tubarão Vovó, tubarão Vou caçar Vou caçar Vou caçar Foge, foge Foge, foge Foge, foge Saus e salvos São-se salvos São-se salvos São-se salvos É o fim É o fim É o fim É o fim Canção do Simpapai Bebê, bebê, cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Estão mentindo Mãe Pai Tomando suco Estão mentindo Abram as bocas Não mentam Sim, sim Festa na privada Está pronto para fazer cocô? Sim, 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 sim Estou pronto Está pronto para fazer cocô? Sim, sim Para fazer cocô? Sim, sim, sim Está pronto para fazer cocô? Sim, sim, sim Festa na privada Estão prontos para fazer cocô? Sim, sim Sente-se na privada Estão prontos para usar a privada? Sim, 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 sim Sim, 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 sim Sim, 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 sim Estão prontos para usar a privada? Sim, sim, sim Força, força Força, força, força Está pronto para usar a privada? Sim, sim Uuuuuh Festa na privada Estão prontos para se limpar Sim, sim Limpar Se limpar Sim, sim, sim Estão prontos para se limpar Sim, sim Festa na privada É hora de dizer adeus para o cocô Está pronto para dizer adeus para o cocô? Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Tchau, tchau, cocô Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim Sim, sim Tchau, tchau, cocô Adeus Estão prontos para dizer adeus? Sim, sim Festa na privada Agora sem usar a privada Ainda não Falta mais um passo E qual é? O último passo é Lavar as mãos Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Lave, lave Lave as mãos Sim, sim Estão prontos para lavar as mãos Sim, sim Presta na privada Até a próxima Se você está feliz Isso é um leão Está feliz Está feliz Sim, estou Sim, estou Se sente feliz Se sente feliz Sim, me sinto Sim, me sinto Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Feliz Bata, bata Palmas Se está feliz Se está feliz Feliz Me imite Se está feliz Feliz Então sorria Se está feliz Feliz Então ria Se está feliz Se está feliz Feliz Bata Bata Palmas Se está feliz 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 Me imite Está surpreso Está surpreso Sim, está surpreso Sim, está surpreso Sim, está surpreso Se sente surpreso Sim, me sinto Sim, me sinto Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau Se você está surpreso Pode levantar suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau Uau Se está surpreso Pode suspirar Se está surpreso Pode me falar Uau Se está surpreso Pode levantar as suas mãos Se você está surpreso Me imite Uau Esconde, esconde Vamos brincar de esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde, esconde Esconde, esconde Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde os meus irmãozinhos estão? Esconde, 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 esconde Achei você Vamos cantar juntos Esconde, esconde, esconde É a minha vez Um, dois, três, quatro, cinco Esconde, 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 esconde 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 Esconde, esconde Esconde, esconde Irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Onde a minha mãe e o meu pai estão Achei você! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Agora é a minha vez! Um, dois, três, quatro, cinco! Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde! Papai, onde está? Estou aqui, estou aqui! Mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui! Onde os meus irmãozinhos estão? Achei você! Vamos cantar juntos! Esconde, esconde, esconde! Mais uma vez! Esconde, esconde, esconde! Esconde, esconde, esconde! Esconde, 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 esconde! Esconde, esconde! É assim que nos arrumamos! É hora de alongar os braços Alongar os braços, alongar os braços É hora de alongar os braços De manhãzinha Alongamos os braços, alongamos os braços Alonga, alonga, alonga É hora de arrumar a cama Arrumar a cama, arrumar a cama É hora de arrumar a cama De manhãzinha Arrumamos a cama, arrumamos a cama Cama, cama, cama Agora tá arrumada É hora de lavar o rosto Lavar o rosto, lavar o rosto É hora de lavar o rosto De manhãzinha Lavamos o rosto, lavamos o rosto Lava, lava, lava É hora de escovar os dentes Escovar os dentes É hora de nos vestirmos Nos vestirmos Nos vestirmos Nos vestirmos De manhãzinha Bom dia Bom dia Bom dia Tia! Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos Sim, sim! Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora é mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Achei você! Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Onde o meu bebezinho está Achei você Vamos cantar juntos Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei Achei você Bebê, estou aqui Achei você, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos, achei, achei, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Bebê, estou aqui, achei você, achei você Onde o meu bebezinho está? Achei você! Vamos cantar juntos, achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei você Achei, achei, achei você Achei, achei, achei você Achei, 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 achei você Canção do Dodói Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão e escorreguei, caí Fiz um dodói no meu nariz Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, mamãe Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Oh, o que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um dodói no meu queixo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado, papai Ai, ai, ao, ao, pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Eu organizava os brinquedos E eu caí Fez um dodói no meu cotovelo Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada, mamãe Ai, ai, ao, ao, podem me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao, podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro e machuquei o dedo Fiz um dodói no meu dedão Vou, 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 vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada, crianças Canção de Ninar É hora de ir para a cama Eu não estou com sono Leia um livro pra mim Por favor Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Mãe, pai Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Eu tô com medo Eu tô com medo Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto cintilante Brilha como um diamante Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Grande e Pequeno Vamos achar os opostos Grande e Pequeno Opostos! Suas mãos são grandes As minhas são pequenas Seus pés são grandes Os meus são pequenos Existem muitos Existem muitos opostos Vamos cantar todos juntos Opostos Vamos achar mais opostos Grande e Pequenos Grande e Pequeno Vamos achar mais opostos Vamos achar mais opostos Grande e Pequeno Opostos Vamos achar mais opostos Grande e Pequeno Grande e Pequeno Todos juntos Opostos Opostos Próximo Mamãe Mamãe Onde está? Mamãe, mamãe, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Papai, papai, onde está? Papai, papai, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmã, irmã, onde está? Irmã, irmã, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Irmão, irmão, onde está? Irmão, irmão, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai você? Bebê, onde está? Encontramos todo mundo Mas, bebê, onde está? Bebê, bebê, onde está? Estou aqui, estou aqui Como vocês estão? Papai! Mamãe Irmão Irmão E eu Somos uma família Aperte o botão e inscreva-se! Mamãe E aí Legenda Adriana Zanotto